Salve Fish Gang, tudo bem com vocês? Muitas pessoas jogam Fortnite diariamente e é inevitável que a gente passe por alguns momentos em que falta um pouco de sorte. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer 7 pessoas que não deram sorte nenhuma durante uma partida de Fortnite. Mas antes, você já pensou em ganhar um gift card totalmente de graça? Assim que o canal chegar nos 480 mil inscritos eu farei uma doação de gift card. E pra você participar basta você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sino de notificações. E comentar temporada 9 Fortnite, quanto mais você comentar maior são as suas chances de ganhar. Às vezes algumas brincadeiras não dão tão certo e é certo que não podemos chamar esse jogador de uma pessoa sem sorte. Até foi porque ele que causou isso tudo. Você com certeza já deve ter usado alguma granada pra assustar os seus amigos, seja ela de impulso, de gelo ou até uma bugwug. Esse jogador criou uma estrutura pra ajudar o seu amigo que havia sido atordoado durante uma batalha. No entanto, ao ver que ele havia sido curado, esse jogador resolveu jogar uma granada pra assustar o seu amigo. Ele só não sabia que ao conseguir de uma saída, um poste localizado nas ruas de torres tortas estava na sua frente, impedindo com que ele saísse da estrutura. E eu nem preciso dizer o que que aconteceu. Pegar um item antes dos seus inimigos provavelmente é uma das coisas mais importantes aí no Fortnite. E se você cair numa área que muitos jogadores pousam, pode ser que você não tenha tanta sorte assim o suficiente de encontrar armas primeiro que os seus oponentes. Pontes Salgadas mesmo é uma das áreas mais populares do Fortnite. E foi ali que esse jogador caiu. E ao perceber a quantidade de pessoas na mesma área, ele correu pra encontrar o melhor loot possível. No entanto, vários jogadores tentaram entrar na casa ao mesmo tempo. Vocês sabem, uma porta do Fortnite não é o grande suficiente para mais de uma pessoa passar. Então, ao eliminar um dos oponentes, ele esperou, vamos dizer assim, a poeira baixar e foi em busca dos seus itens. Mas a sorte não estava com ele definitivamente. Esse jogador não conseguiu nem chegar novamente na porta da casa, já que um jogador totalmente aleatório o eliminou com um rifle de outra casa. Esse aqui, cara, com certeza é um dos mais azarados dessa lista aqui do vídeo de hoje. Todo mundo gosta de caixa de suprimento, é claro, né? Que são os famosos drops. Mas esse jogador aqui, sem sombra de dúvidas, não vai se esquecer do que aconteceu com essa. Durante uma partida, ele percebeu que uma caixa de suprimentos cairia bem na sua frente. É claro, né? Ele aguardou até que ela pousasse e foi lá pra abrir ela e receber os melhores itens. Porém, ao buscar a caixa de suprimentos, nela não continha nada. É isso mesmo, esse é um drop que veio totalmente vazio. Quando se trata do Fortnite, até as melhores jogadas podem dar errado. Como, por exemplo, esse jogador construiu uma estrutura e aguardava minuciosamente que seu oponente chegasse pra então eliminar ele. Dito e feito, ele editou uma parte da sua construção e caiu frente a frente com seu oponente, mandando ele rapidinho aí pro lobby. Mas você deve estar se perguntando, o que tem de azar nessa jogada? Pouco tempo depois dele ter eliminado seu oponente, ele acabou sendo eliminado pela trap que o inimigo tinha deixado ali. E falando em armadilhas, esse jogador provavelmente vai pensar algumas vezes antes de usar uma nova mente. Acontece que ele colocou a armadilha ali quando seu oponente entrou na sala e o resultado foi dano e o inimigo finalizado em seguida. Beleza, até aí tá tudo bem. Obviamente, ele ficou muito satisfeito com essa situação aí e usou até aquele emote que simula um aplauso irônico pra quem estava de espectador. E o que acontece é que quando ele foi subir as escadas, ele não percebeu que tinha uma armadilha no teto esperando por ele e você já sabe o final. E o que vocês vão ver agora é provavelmente uma das coisas mais loucas, velho, que vocês vão presenciar aqui no Fortnite. Tudo começou aí quando um jogador tentou eliminar seu oponente com um lançador de foguetes, é isso mesmo. Ele provavelmente acreditou que a sorte estava de seu lado por ter um item desses no seu inventário. Ele conseguiu ficar mais alto do que seu oponente na estrutura e aproveitou também da sua vantagem para lançar. E aí que as coisas vão de incrível para muito ruim. Porque ele simplesmente esqueceu que ele estava batalhando no topo da montanha. Quando pulou fora de sua estrutura, adivinha o que aconteceu? Antes mesmo dele conseguir acertar o seu oponente, ele já estava indo direto para o lobby. Vocês provavelmente já devem ter conseguido itens pelas máquinas de venda do jogo. E essas máquinas concedem aos jogadores bons itens em troca de blocos de construções, que são materiais que você coleta durante as partidas do Fortnite. E é muita sorte encontrar esse item, mas não para esse jogador. Quando ele jogava, ele se deparou com uma dessas máquinas e coletou itens até conseguir a quantidade necessária para a troca. O problema é que o olho da tempestade estava fechando, mas ele não se importou de correr o risco pelo seu tão sonhado item. E a tempestade causou muito dano, mas ele conseguiu sair vivo. E logo à frente encontrou um baú. E foi até o baú esperando encontrar um magic kit para se curar. Mas o que veio no baú foi o mesmo item que ele lutou tanto e tanto, derrubando árvores e perdendo vida na tempestade para conseguir. Ou seja, ele fez tudo em vão. E você? Alguma situação parecida já aconteceu aí com algum de vocês? Já deram azar em alguma partida? Deixa por mim aí nos comentários. E já vamos também bater a meta de 3 mil likes, clicar no botão de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Vejo vocês amanhã em mais um vídeo inédito. Até a próxima. E eu fui!